Olá, eu sou Juliana Poti. Este é o 22º episódio do PUCCAST Serviço, uma parceria da Rádio PUC com a Rádio Catedral. Durante as próximas semanas, vamos preparar episódios para trazer a você notícia das mais diversas áreas do serviço. Hoje o assunto será a educação punitiva e seus efeitos sociais, unidas à importância da parentalidade positiva na atualidade. De acordo com o artigo 15 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a liberdade, o respeito e a dignidade são direitos garantidos na Constituição Federal aos sujeitos em fase inicial da vida. Infelizmente, quando os números são analisados, essa máxima está longe de ser a realidade vivida no Brasil. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, entre 2010 e agosto de 2020, mais de 2 mil crianças que foram mortas por maus-tratos tinham até 4 anos de idade. A Coordenadora de Especialização em Terapia Cognitivo-Comportamental, aplicada a crianças e adolescentes da PUC-Rio, Renata Viana diz que em casos de violência contra a criança, existem sinais que podem ser observados nos ciclos sociais externos à família para que ela seja amparada. O mais conhecido é o sinal do corpo, quando arranhões e marcas podem ser percebidas, mas outros comportamentos também podem servir de alerta. Uma outra característica dessas crianças, o outro lado que pode acontecer, é a criança ficar muito retraída, ficar sem interesse para brincar, muito assustada, alguém chega perto dela, ela reage de forma assustada, tem sobressalto. A criança que dorme mal, está tendo muito pesadelo, fica muito cansada na escola, sem energia, às vezes com perda de apetite, mais ansiosa, são sinais de que essa criança pode estar sofrendo algum abuso em casa. Dificilmente a criança inventa uma história que está acontecendo com ela. Se ela está falando, a gente tem que ouvir aquilo com sinal de alerta. Renata afirma que a única exceção dessa denúncia feita através da expressão corporal ocorre quando há uma alienação parental em caso de separação do casal. Além dessa questão, a especialista explica que a família tem um papel importante na formação das crianças na sociedade, é onde elas adquirem os valores que levam para a vida, e isso é feito com base nas regras e modelos estabelecidos pelos pais. Ou seja, a criança pode aprender através da própria experiência ou pela observação da atitude dos criadores. Então, se a criança presencia a agressividade na maneira de lidar com as situações com frequência, ela tende a reproduzir isto nas suas relações interpessoais. Renata diz o que acha destes métodos. Esse tipo de estratégia não educa-se, já se mostrou ineficaz no sentido de ajudar a criança a aprender que aquele comportamento não foi adequado, e vai criando na criança uma sensação de que ela está sendo injustiçada, de que não adianta se esforçar porque a punição vem de uma maneira avassaladora. Com relação às regras rígidas, Renata comenta que elas dificilmente conseguem ser consistentes. Isto porque muitos pais as flexibilizam de acordo com o próprio humor, o que causa uma dificuldade na criança de internalizar as limitações impostas, pois uma hora é reforçada a cumprir a regra, outra não. Sendo assim, ela testa o limite dos criadores, que tendem a se estressar por uma questão iniciada por eles mesmos. Nesse contexto, a coordenadora traz uma alternativa. É importante que a gente estabeleça regras que combinem com os nossos valores e que sejam essenciais. E o resto a gente vai negociando, combinando e ajustando com a criança a seu tempo. Ela vai ganhando mais autonomia, ela vai entendendo melhor como é que a vida funciona. E essa perspectiva de aprendizado, lembrar que a criança é um ser em desenvolvimento e que ele está no caminho para isso, é muito importante. Os efeitos desta criação violenta ultrapassam a esfera individual, como a timidez e a dificuldade em tomar decisões, e invadem o espaço social. O professor de Antropologia Cultural da PUC-Rio, Bernardo Conde, exemplifica algumas das consequências das práticas punitivas na educação sobre a esfera pública. E os danos sociais são muito evidentes. Você tem uma sociedade mais intolerante, uma sociedade com uma dificuldade da frustração, da contenção a partir da frustração. Você acaba reproduzindo medo, instabilidade. Então, isso está aí, as pessoas matando umas às outras por motivos torpes, por motivos absolutamente irrelevantes, por uma fechada no carro, por uma olhada estranha, por um som alto que o outro vai reclamar. Você cria a ideia de que eu vou destruir o outro porque eu não tolero ter que lidar com a frustração, porque eu aprendi que na hora da frustração é a violência que resolve. Neste sentido, a parentalidade positiva, ou seja, um novo olhar para as relações entre pais e filhos, onde o respeito, o diálogo, o vínculo e a não violência são a base, surge como uma alternativa à criação violenta. Inclusive, é tema de estudo da educadora parental Lua Barros, que entende que, para educar, é preciso primeiro olhar todas as possibilidades e entender qual se enquadra melhor em cada dinâmica familiar. Eu preciso sair do paradigma da obediência para não agir com a violência, porque se o meu paradigma é o paradigma da obediência, onde essa criança precisa obedecer, eu não vou permitir que essa criança fale, se manifeste, e eu vou coibir isso de jeitos violentos. Então, eu entendo que a importância sobre esse novo método de educar crianças, mais do que trazer um caminho, é propor novas perguntas, sabe? É fazer a gente se questionar, é a gente trocar a questão da obediência pela questão da colaboração, é a gente trazer para a pauta uma coisa que é super difícil de a gente dialogar sobre, que é o respeito mútuo. As crianças, elas precisam ser respeitadas, e os adultos precisam entender que isso não significa fazer o que essa criança quer. A ascensão do debate para o fim da educação pautada na violência já é um grande passo para que o afeto nas relações parentais se estabeleça para todas as crianças, mas ainda é um processo em evolução, e muitas delas sofrem maus tratos. Por isso, é importante que os pais estejam dispostos a conversar, e a sociedade atenta aos sinais mostrados pelas crianças nas relações. Esse episódio do PUCcast Serviço teve a edição de áudio e a produção de Juliana Poti, e a supervisão e edição de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabac. Voltaremos na próxima sexta-feira. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto